Olá amigos, hoje vamos aprender a fazer uma máscara de proteção de papel. É um vídeo bem diferente daquilo que estamos habituados a ver sobre animais, mas tem de ser. Estamos a enfrentar uma pandemia de coronavírus. Coronavírus é um vírus altamente infeccioso que pode matar as pessoas. Todo o cuidado é pouco e a minha obrigação é ensinar como fazer uma máscara caseira, barata. É o nosso último recurso. Começamos por dobrar as laterais das folhas, tanto a parte da frente como a traseira, conforme estou a fazer, até ficarmos com a folha totalmente dobrada, porque cada dobra vincamos com a ponta dos dedos. Dobramos outra vez e vincamos. A máscara tem que ficar totalmente dobrada. Mais um pouco. Dobramos a parte de trás e vincamos. Pressionem sempre com força com a ponta dos dedos. Ok, temos o nosso papel A4 totalmente dobrado. Recordo que são duas folhas A4. Dobramos a ponta com força. E vamos pegar na outra ponta e vamos também dobrar. Façam força. Temos as duas pontas dobradas e vincadas e vamos pegar em dois elásticos. Pode ser dois elásticos de papel, de cabelo, pulseiras. Têm que ser elásticos. Estes elásticos vão prender à nossa máscara e, por sua vez, vão prender às nossas orelhas. Aproveito para cortar já duas tiras de fita cola. Não pode ser muito pequeno, tem que ser um pouco grande, porque senão está-se cheito a descolar. E nós não queremos isso, queremos que fique bem firme. Pegamos no elástico e vamos colocar numa das extremidades da máscara. Colocamos a fita cola na parte de trás da extremidade e pressionamos com força para que fique bem colado à máscara. Neste caso é uma máscara de papel, folhas A4. Pegamos no outro elástico, colocamos na extremidade da máscara. Colocamos a fita cola, dobramos à volta do papel. Colocamos a fita cola, pressionamos com força para que fique bem colado e podemos puxar à vontade. Não parte e não sai. Vamos abrir a nossa máscara. E vão ver aqui, em último recurso, temos sempre uma máscara em casa. Há máscaras médicas, há máscaras de pano, há máscaras de mil e um ofeitivos. Em último recurso, temos sempre esta pequena máscara que qualquer pessoa tem em casa. Máscara feita de papel. Temos aqui, é bem útil, prática, fácil de fazer. Ninguém pode dizer que não tem uma máscara para poder usar. Espero que o vídeo tenha sido útil. É bem diferente do normal que tenho habituado os meus visualizadores. Mas tem que ser. Tenho a obrigação de contribuir para o bom uso e a vida de todos nós. Adeus amigos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.